Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. A Porsche Holding Salzburg é a nova dona da Civa e da Soauto. Já são conhecidos os promenores do negócio até 2022, regressar aos 30 mil veículos vendidos por ano, manter os postos de trabalho e investir cerca de 20 milhões de euros. Crescer 50% nos próximos três anos é a meta da Porsche Holding Salzburg, a nova dona da Civa, importadora e distribuidora automóvel em Portugal, das marcas Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley e Lamborghini. Quero investir no próximo ano em equipamento de atletas, por exemplo, e também em equipamento de treinamento para as pessoas, isso é muito importante para a transformação das atividades de atleta, e, claro, também o investimento em sistemas de IT e sistemas de gestão de atleta é o nosso foco em termos de investimento nos próximos anos. Depois de um longo período de negociações, a Civa e a Soauto continuam a funcionar de forma autónoma, cada uma com lideranças bicéfalas. Pedro Almeida e Vitória Kaufmann assumem a gestão da Civa, enquanto que José Duarte e Mário de Martins são os managing directors da Soauto. A Civa comercializou 20.349 automóveis novos em 2018, uma quebra de 32,6% face a 2017. Já a rede de 11 concessionários da Soauto registrou vendas de 3.831 veículos novos em 2018, menos 13,6% do que no ano anterior. A empresa importadora e distribuidora para os retalhistas emprega 280 trabalhadores. A Soauto conta com 365 empregados nos 11 concessionários da empresa, nas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto. Uma aposta perfeita para a Porsche Holding Salzburg, que procura cada vez mais mercados de pequena e média dimensão, mudanças que implicam um esforço adicional da Civa. Não vai meter dinheiro no bolso dos nossos clientes para eles comprarem mais carros. E portanto, teremos que nos esforçar muito, mas agora iremos esforçar com as infraestruturas necessárias para que esse esforço leve a bons portos. Além do aumento das vendas das marcas já representadas, ficou para já em aberto a incorporação na Civa de outras marcas do grupo Volkswagen, como a Seat. Pela primeira vez, a Banja Porto Alegre 500 vai decidir todos os títulos, nacionais e internacionais. A prova do ACP arrancou ontem no Jardim do Tarro, com mais de 400 participantes em automóveis, motos, quad e SSV. As contas estão em aberto em todas as categorias do Todo Terreno e este ano a Taça do Mundo FIA de Todo Terreno Bajas não fica atrás. Porto Alegre é a última prova do calendário internacional e os três candidatos ao título estão separados apenas por três pontos. O russo Vladimir Vasilyev é quem segue na frente com 112 pontos, apenas mais um do que o argentino Orlando Terra Nova, que corre em Mini JCW. Com o mesmo carro, o polaca Jakob Erigunski encerra a corrida ao título com 109 pontos. Por cá, o campeonato de Portugal de todo o terreno volta a terminar na Baixa Porto Alegre 500 e são quatro os candidatos ao título. Alexandre Ré é o líder com 85 pontos em Volkswagen Amarok. Mas Tiago Reis e Pedro Dias da Silva seguem no encalço com 65 pontos cada um. André Amaral também está na corrida pelo título nacional e ocupa a quarta posição com 52 pontos. Nesta Baixa Porto Alegre 500 destaca também para o regresso de Miguel Barbosa, sete vezes campeão nacional de TT, que vai a Porto Alegre em Toyota a Luxe Overdrive. Para dificultar a vida aos líderes, há que contar ainda com o campeão em título João Ramos, com Nuno Matos, Ricardo Porém e Hélder Oliveira. Todos eles nomes bem conhecidos do todo o terreno. Das quatro para as duas rodas, Daniel Jordão é o primeiro do campeonato com 105 pontos em Yamaha, seguido de perto por Salvador Vargas, que com 92 pontos vai tentar levar a Uskvarna ao primeiro lugar. Com a mesma moto e com 86 pontos, está o último candidato ao triunfo, Bernardo Megre. Com cada vez mais participantes e entusiastas nos SSV, Pedro Santinho Mendes lidera com 97 pontos, seguido por Pedro Carvalho com 78, Vitor Santos com 76 e João Monteiro com 71 pontos, todos ao comando de um Canam. No squad, dois possíveis candidatos ao título de 2019. Luísa Ejeitado segue na frente com 125 pontos, seguido por Roberto Borrego com 100 pontos, ambos em Yamaha, YFZ 450. A prova do ACP promete lutas emocionantes este fim de semana entre os mais de 400 inscritos na maior festa do TT em Portugal. Sete vezes campeão nacional de TT, Miguel Barbosa regressa à Baja de Porto Alegre com a Overdrive. Equipa de Vladimir Vassiliev, candidato ao título da Taça do Mundo FIA de Todo-Terreno. As equipas estão prontas e as últimas afinações feitas para a grande e decisiva Baja Porto Alegre 500. Miguel Barbosa, sete vezes campeão nacional de Todo-Terreno, regressa à prova do ACP ao volante e uma Toyota i-Lux da equipa Overdrive, uma das máquinas mais competitivas que atualmente disputam as principais provas mundiais da modalidade. Satisfeito, dava regresso ao Todo-Terreno e logo na mítica Baja Porto Alegre 500, uma prova que dispensa apresentações, é a prova mais importante em Portugal. Já vimos que o carro tem bastante potencial, como já o esperávamos. Agora é continuar a fazer mais uns quilómetros ao longo do dia 2 para estarmos o melhor preparados possível para começar a prova. Temos noção da qualidade do plantel que vem a esta prova, não só nacional, mas como internacional. Está-se aqui a discutir dois títulos, o nacional e o campeonato do Mundo de Bajas, portanto, por ver se o condamento vai ser muito forte desde o início. Na equipa de Barbosa e numa altura em que estreia a Taça do Mundo FIA, de todo o terreno, o russo Vladimir Vassiliev também quis testar o Toyota iLux Overdrive. Ele que chega a Porto Alegre na frente do Mundial, mas apenas com mais um ponto do que o segundo classificado. A nossa estratégia na E-Tagunca pode ser apenas uma. A gente se separa de nossos concorrentes 1 ou 2.0, então a gente precisa apenas combinar. Não há outras variantes. A Baja Porto Alegre 500 vai decidir os títulos nacionais de automóveis, motos, SSV e quads e o novo líder da Taça do Mundo FIA do Rallys Todo o Terreno. Para fechar este Autoclube Jornal, mostramos a partida da Baja Porto Alegre 500. Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri